Que merda. Estou perdido. Já é a quarta vez que eu me perdo essa semana. Como sou burro. Pior é que já escureceu e agora ficou mais assustador. Calma troll. Não tem nada de assustador por aqui. Só reina a paz e a tranquilidade aqui e... Que diabos é isso? Tem alguém aí? Deve ter sido só o vento. Socorro! Burritos não fizeram bem para a barriga de Azulcilla. Azulcilla, Azulcilla.